E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nubia Experimenta. Sim, estamos aqui trazendo um Nubia Experimenta extra, porque eu já tinha gravado dessa semana, que deve sair amanhã. Mas eu queria muito testar de uma vez esse jogo, porque esse aqui é o Poké-Duel, uma junção de Pokémon com Yu-Gi-Oh! A gente traz duas coisas muito aqui no canal, né? Tem muito Yu-Gi-Oh! no canal e tem mais Pokémon ainda. Então, eu quis trazer o mais rápido possível aqui, porque eu queria conferir esse jogo e será para conferir que conferisse com vocês, né? Então, vamos lá ver do que se trata isso aqui. Até onde eu sei, temos criaturas de Yu-Gi-Oh! no lugar dos Pokémons e os líderes de ginásio foram substituídos por pessoas de Yu-Gi-Oh! Então, teremos toda essa lógica aqui nesse jogo. Vamos ver como é que isso se processa, né? Nesse Nubia Experimenta aqui de hoje. É bom que já apareceu uma criatura que eu nunca vi, de Yu-Gi-Oh! mesmo. Falei já para me brindar com uma experiência diferente. Eu conheço muitas criaturas de Yu-Gi-Oh! né? Não que seja até muito possível conhecer muitas, mas vamos escolher a feminina. Se bem que nesses jogos é muito, talvez seja melhor escolher a masculina, porque às vezes o criador projeta alguma diferença na masculina apenas. Mas talvez não seja o caso. Seja tudo igual mesmo. Vamos colocar o Toru aqui como nosso rival. E vamos iniciar essa aventura de monstros! Vamos ver aqui, por enquanto, o iniciozinho clássico do FireRed. Vamos pegar uma posiçãozita aqui e bora vazar. Cai escada abaixo, falar com a minha mãe. Mamãe, você sabia que eu vou começar aqui uma trajetória de campeã dos jogos aqui? É isso, mamãe? É isso. Começar a jogar card games. Que coisa triste, né? Mamãe ficou decepcionada, ficou triste. Ficou triste, pensou. Eu criei minha filha há tanto tempo, gastei todo o dinheiro com a escola particular para ela virar jogadora de card game. Beleza, vamos lá então. Começar aqui a nossa aventura. Pegar a nossa primeira criaturinha aqui, nosso primeiro monstro. Caraca, já começa desse jeito? Ok. Aí já fiquei até um pouco emocionado. Olha só quem está aqui. Agora estou com uma difícil escolha. Caramba, jogo. Aí está meio dificulta, hein? Podia ter começado pelo menos com a criaturinha pequitida. Eu realmente estou em dúvida. Eu não sei o que escolher. Mago negro, porque é o mais clássico. O dragão branco, porque é o dragão branco, né gente? É um dragão branco. O dragão vermelho também é mó bolado. Eita, ferro. Talvez tenha sido a maior dúvida que eu já fiquei, porque eu estou com uma dúvida grande em relação aos três. Eu acho que eu vou pegar o mago negro, porque aí o Toru vai escolher o dragão branco. E a gente pode fazer uma batalha, né? Kaiba versus Yugi clássica aqui. Não é isso? Nickname não. Já é o Dark Magistinha mesmo. Vai pegar o preto. Pega o branco, seu filho. Que palhaço. Já acabou com o nosso plano aqui de fazer a batalha épica. Kaiba versus Yugi. Era isso que eu queria montar aqui, rapaz. Lê o script aí. Eu fiz um roteiro. Caramba, gente. Vamos lá. Mago negro, meu garoto. Como é que está a tua skin aqui? Pitoresca. Mas eu já joguei um jogo que eu até pensei em trazer no canal uma época. Uma hacka de... Talvez eu até traga só pelo roleplay algum dia à noite. Só pra vocês verem qual é o lance da hacka de Yu-Gi-Oh com o Pokémon que era toscaça. Mas tosca, tosca, tosca. Que eu até desisti de trazer no meu experimento normal de tão tosca que ela era. Basicamente era as skins, só que de uma maneira muito mal feita. No lugar dos Pokémons. Mas era realmente muito mal feita. Vamos lá. Tem a cozinho aqui. Será que eu não morro? Espero que não, porque aí eu mato. Beleza. Tudo dentro da estratégia. Nível 6. Para o nosso querido mago negro. Muito bom. 80 contos pela vitória. Ele parece o mini mago negro, né? Está ali pequitito. E vamos ralar o peito. Vamos então embora da cidade. Não é isso? Não. Eu vou pegar o mapa. Não, o mapa só na volta, né? Ela não vai me dar o mapa agora, eu acho. Beleza, vamos embora. Partiu. Partiu então. Partiu então aventuras. Vamos ver que Pokémons, ou melhor, que monstros encontramos aqui no matinho. Eu consegui reconhecer o inseto comedor ou de homens, olha só. Ele está aqui. Numa outra coloração, né? Um pouco. Eu imagino ele meio verde. Se bem que a carta é verde. Ele é verde. Talvez não seja isso. Talvez seja esse negócio. Olha só, rapaz. É o Castor Guerreiro. Grande Castor Guerreiro. Gordinho ele, né? Bonitinho demais. Deixa eu correr aqui. Do Castor Guerreiro. Que a gente encontra mais esse matinho aqui de interessante. Olha, um Kuribu. Kuribu. Temos um Kuribinho aqui. Um Kuribinho no Big Gamer. Que é isso? Que diminutivo maluco é esse? Caraca, Kuribu. Para de me bater com essa força toda. Só quero pegar uma experiência aqui contigo. Está endurecido o Kuribu. A gente pode notar que a força dos Pokémons, ou melhor, dos nossos monstros, não equivalem às cartas em si. O que era de se esperar, né? Olha só. A miniatura é uma minicarta. Tá bom. Tá bom. A gente aceita isso. Vamos ver de que tipo eu sou, né? De que tipo eu sou? Normal, não. Sou Dark. Faz sentido, né? Faz tudo sentido. Agora até achei meio tonto a minha pergunta. Meu idiota. Vamos lá, então. De que tipo eu sou quando eu chamo o Dark Magician, né? Parabéns, criador do jogo. Foi bem bolado. Vamos só bater nesse Kuribuzinho aqui, ó. E encerrar nossos trabalhos. Beleza. Queria ver mais Pokémons diferentes. Vamos ver na volta. Vou chamar eles de Pokémons e de monstros. Vou ficar variando. Na enfermeira. Você sabe que às vezes eu chamo até outras coisas que não são Pokémons. De Pokémons. Eu uso até em outros jogos. Às vezes eu tô jogando, sei lá. Um Decimos. Eu chamo as criaturas de Pokémon. Às vezes. Tanto que eu jogo Pokémon. Vamos passar pra cá. Vamos descer. Deixa eu me casar com esse Pokémon. Fazer um Oba-Oba. Porque esse Pokémon acontece. Às vezes. Isso fora de contexto ficou esquisito, né? Fazer Oba-Oba com Pokémon. Ficou estranho. A piada tem que ser tocada do início ao fim, hein, gente? Não tirem esse trecho. Vamos lá, então. O De Teco aqui. O Castor Guerreiro. Vamos bater aqui. Última porrada. Acho que a gente encontrou tudo o que tinha pra encontrar aqui nesse mato. Tá meio repetido agora. É. Tá meio repetido. Aqui. Vamos bater aqui com fé e com força. O cara prendeu um golpe Dark. Um golpe Darkzinho aqui. Bolado. Nível 8 para Dark Magician. Beleza. Realmente ainda tô... Eu queria fazer a batalha ali. No do B. Experimenta, né? Apenas e tal. Entre os dois. Mas acho que eu queria mais o Dragão Branco, professor. Talvez se eu fizer uma série com você. O que falta fazer aqui? Ah, foi de quanto... Caraca, eu joguei começo quantas vezes, gente? Quantas vezes? Um bilhão? E eu não peguei com medo do professor dessa vez. Que anta é essa que eu tô estudiante? Talvez porque eu tô jogando Yu-Gi-Oh. Já parece cedo eu ter me confundido um pouco com a jornada usual, talvez. E mais grave do que isso. Eu fiquei tão distraído aqui pelas criaturas, Enfermeira Joy. Que eu nem sequer, né? Fez uma cantada apropriada pra você. Acreditam nisso? Que absurdo. Deixa eu ir embora. Então, vamos lá. Enfermeira Joy, razão do meu viver. É motivo da minha existência. Beleza. Agora sim. Deixa eu ir embora. Agora tá certo. Agora as coisas estão indo conforme o pressuposto. Deixa eu passar por aqui. Volta. Vamos lá. Cidade. Professor. Esse é o Fire Head no B-Gamer. Não importa o que tem outras criaturas. Esse aqui é o Fire Head. Vamos lá então falar com o Professor Kerva Ellison. Também parece que tem outros personagens, além dos que substituem líderes de ginásio. Tem outros personagens de Yu-Gi-Oh! Espalhados aí pelo jogo. Que a gente pode enfrentar também. Não é uma hack extremamente elaborada. Não é que a gente tá se sentindo imerso aqui no mundo do Yu-Gi-Oh! Evidentemente dá pra notar isso, né? Mas ainda assim é um belo trabalho. Tá bom. Tá bom. Tá bom, tio. Tá bom. Que demora. Eu sei. Eu sei. Vou pegar. Vou pegar. Tô indo embora já. Quero ver mais criaturas de Yu-Gi-Oh! Deixa eu ir embora aqui. Pegar o mapa com a tua irmã. Ok. Tem que falar com ela, né? Tem que pegar o mapa com a tua irmã. Pra pegar, tem que falar com ela primeiro. Deixa eu ir embora de pallet. Trata um. Não vou encontrar mais nada aqui, vou. De diferente? Não vou. Repetiu agora. Repetiu. Vamos correr. Inseto comedor de homem. Sai da frente. Deixa eu passar pra cá. O que é que temos aqui? Outro. Outro inseto. Vamos lá, então. Ok. Vamos lá falar com a enfermeira Joy. Enfermeira Joy. Se eu fosse uma pessoa mais imatura, eu faria várias piadas homossexuais sobre inseto comedor de homens. Tipo que eu tenho um vizinho comedor de... Ok. Mas eu não vou fazer isso. Talvez eu tenha feito de leve. Talvez eu tenha feito de leve já. Pelo menos um pouquinho. Mas vamos ficar nesse pouquinho aqui. Pegar mais uma poção. E vamos embora da cidade. Certo? Vamos embora da cidade. Não tem ninguém aqui. Nenhum vai desmaiado. Isso é bom? E vamos entrar na floresta. Tem coisa aqui diferente nesse mato. Deixa eu passar. Eu vou passar direto por ele, mas deixa eu dar uma olhadinha. Acho que não. Vamos embora. Vamos embora. Floresta aí vou. Vamos entrar na floresta. Eu queria dar uma olhadinha em quem está lá como líder de pilter. Deixa eu pegar esse item aqui. Uma poção, né? Mais um. Bom, é um inseto na floresta, né? Pelo menos o nome é inseto. Está na floresta, não faz sentido. Vamos lá, então, enfrentar esse carinha. O que você tem aí, carinha? Tem o Parasite C. Vamos bater nele, né? String short na cara do mago negro. Vamos bater mais uma vez aqui de tackle. Muito bom, muito bom. Excelente. Mais um tacklezinho. Ui, misturou, gente. Eu quero terminar essa parte. Eu não quero voltar. Hein, oh, canteripi maldito. O que é que vem agora? Olha o Petitmote. Pokémon doível. Ele parece muito com a anterior. Dá para notar a diferença, mas ainda assim lembra bastante. Mago negro, meu garoto. Faz alguma coisa. Vamos usar o golpe novo dele. Ou esse é o melhor aqui. Se dá mais dano. Dá mais dano. Mas ainda assim eu já morri, né? Quer dizer, já morri é um exagero imenso. Mas eu tenho que voltar na enfermeira, joia. Paralisei muito chato. Deve tentar atravessar essa floresta toda paralisada. Vamos voltar, então. Comprar também alguns itens logo para ver se eu já fico mais brindado, né? Da próxima vez que isso acontecer. Caso aconteça. Vamos lá. Falar aqui com comerciante e comerciante. Como é que está as vendas? Está de boa? Quero comprar aqui para Lise Rios. Comprar aqui três. Já que eu estou só testando o jogo, posso ser, né? Mais despreocupado em relação com as finanças. Então é isso que vamos fazer aqui. Comprar bastante coisa. E vamos lá. Vamos lá falar com a Enfermeira Joy. Enfermeira Joy, o que você acha de trazer uma série disso, Enfermeira Joy? Bem louco, né? Meio random, mas... Aqui junta as coisas, né? Enfermeira Joy, que eu tenho jogado mais aqui no canal. Yugi Ui e Pokémon. Tenho jogado bastante ambos. Conclui uma série de Yu-Gi-Oh, né? No início do ano, para quem não estava aí acompanhando uma série do Yu-Gi-Oh do... Como é que se diz? Do GBA? Qual é o nome dele? The Eternal Duelist Soul? Acho que era isso. E agora, obviamente, estamos jogando Pokémon. Inclusive, para quem está se perguntando do Big Gamer, eu vou Pokémon Umbau. Acabou, não. A gente volta segunda-feira. Vamos lá de Pro Switch. Só que eu... Que saco! Eu só queria jogar esse jogo realmente logo. Sivalenamento também, né? Mas claro que não teria como acertar. Estava tudo, na verdade, previamente planejado. Eu fiquei paralisado para evitar o envenenamento. Né? Espertinho eu sou, né? Estratégico. Estratégico. Vamos lá. Estou esperando a batalha acabar para eu me curar da paralisia. Não sei se eu vou me arrepender disso. Nível 10. Eu não acho que o Mago Negro deva evoluir. Será que ele evolui em algum momento para o Sábio das Trevas aqui nesse jogo? Não sei. Nem se eu quero isso. O visual dele com o Mago Negro é mais bolado, né? O Anciente das Trevas... O Sábio das Trevas, ele não é. Não tem um visual tão interessante. Não é porque é velho, não. Não é porque a gente não tem essa velhofobia aqui, não. Esse idadismo. Que é o nome que... Parece que tem esse nome hoje em dia, já. Egeismo, uma coisa assim. A gente não tem isso. Né, cara? A gente fez umas piadas de velho já? Já fez. Mas já foi piada de tudo, já. Entendeu, gente? Algumas de quais eu já me arrependo. Vamos lá de Pursuit. É a vida, né? Stringshot. Tranquilo por enquanto. Vamos lá. Teco na cara do palhaço. Deita aí, palhacitos. Bom trabalho. Mais um. Pursuit na cara dele. Teco na minha. Eu só quero ver quem é o próximo líder do ginásio de Twin Cells aqui. Essa é a missão. Tentar ver quem é que tá no lugar do Brock. Se eu consigo ver a skin dele. De longe, assim. Já o bastante. Deixa eu passar pra cá. É isso aí, garotão. É isso aí. Tiozão. Vamos então dar uma porrada na tua cara, time. Inseto comedor de bichos. Vamos lá de teco na cara dele. Stringshot na minha. Beleza. Mais um teco na tua. Endureceu. Mais um teco. E vencemos. O time. Grande time. Meu time ganhou contra o time. Do time. Entendeu, time? É. Vamos lá. Que engraçado, né? No e-gamer. O que é isso aqui mesmo? Isso é a evolução do peito de morte? Não sei o que é isso. É uma. É uma qualquer, né? Como é o nome disso? É o cacum nessas coisas, né? Vamos lá bater aqui. Só lembro do nome em inglês. É o cacum. É uma. Caraca, no big game. Que vocabulário escroto? Vamos continuar por aqui. A crisálida. É. Essa não está errada. Mas eu acho que é a menor vez que eu queria, não. Deixa eu correr aqui do peito de morte. Vamos continuar. Falar com o último cara. Aqui da rota. Tranquilidade, né, cara? Tranquilidade. Nossa, que coisa mais bizonha. Mas com certeza existe, né? Criatura bizonha. Em Yu-Gi-Oh! É o que mais tem. Então, isso não é surpreendente em nenhum sentido. Como ele é um bin, né? Ele é um feijão. Talvez seja grama. Faz sentido que eu... Esse raciocínio? Faz certo sentido. Faz um certo sentido. Deixa eu passar pra cá. Continua por aqui. Deixa eu ver se tem algo diferente. Geralmente nesse mato a gente encontra umas coisas diferentes às vezes. Às vezes não. Vamos lá então. Anda mais um pouquinho pelo mato aqui. Ok. Casulo. É a palavra que eu tava buscando. Lagarto entrou no casulo e virou uma borboleta. Tá certo. Deixa eu continuar por aqui. Uma hora a palavra chega. Uma hora a palavra chega. Chegamos em Pilter. Na Enfermeira Joy. A palavra chega. Sabe qual é a nossa palavra, Enfermeira Joy? Amor. É a nossa palavra. Não é isso? Clichê, né? Enfermeira Joy. Eu sei. Eu sei. Às vezes a gente não tá com essa criatividade toda, né? Deixa eu entrar pra cá. Vamos ver o que a gente consegue ver aqui do líder de ginásio. Quem é que substituiu o Brox. Ah, já vi. Rex Raptor. Foi o Rex que substituiu o Brox aqui. Beleza, então. Bom que super efetividade aqui, por enquanto, não tá sendo uma questão, né? Porque o meu Pokémon inicial é Dark. Então, ele não é efetivo contra muita coisa de início. Olha o bebê dragão. E eu não sei os tipos dos outros pessoas aqui, né? Esse aqui deve ser um dragão, por exemplo. Eu não sei. Vamos falar com o Rex. Eu acho que eu não tô muito capacitado de enfrentar ele aqui. Mas vamos ver o que ele tem pra gente. Vamos lá, Rex. Três pokémons? Caraco. Olha só. Ele tem o... O guerreiro lá do... Como é que é o nome disso? Swamp. Como é que é o nome desse cara traduzido? É diferente? Não sei. Vamos chamar de guerreiro do pão. Mas eu não acho que é isso. Não acho que a tradução... É que eu tô fazendo aqui, que é literal. Não era que chamava no anime, não. Mas tá bom, vai. Guerreiro do... É parecido com isso, se não fosse isso. Olha o... Essa carta eu já usei muito. Mas ele tá muito fininho aqui. No tampa. Tá muito pelado e muito fino. Tá muito magricelo. Caraca, esse cara pode ser forte. De alguma forma, o cara colocou músculos nele. Então, a ideia é que ele tá... Ele deveria, talvez, estar parecendo magro e forte ao mesmo tempo. Mas ele só tá magro. Tá bem esquisita essa skin, viu? Essa skin tá bem bizonha. Mas tudo bem. Vamos lá. Tá engraçada. Caraca, bagulho negra. Acerta o bagulho. Quer dizer que não pode acertar ele, é isso? Uma juca quer dizer que não pode acertar. Tá dizendo que eu tô errando. É, eu posso acertar sim. Eu tava numa sequência muito louca de... Azar puro e simples. Claro que eu tomei, né? Umas reduções de accuracy, mas... Tá demais isso aqui. Agora é um pouco menos bizarro, porque agora eu tenho dois em cima de mim, né? Não... Não vários. Eu devia ter um segundo... Talvez se eu tivesse uma segunda criaturinha aqui, a gente conseguisse vencer. Que eu poderia resetar, né? O debuff da minha criatura. A gente poderia conseguir engajar numa boa vitória ali contra o Rex. Mas por hoje é só, hein? Foi melhor. Eu só queria descobrir quem era. Descobrir... Descobrimos, né? Quem é. A gente não viu a última criatura dele, mas eu suponho que deva ser... Uma criatura mais emblemática. Do próprio Rex. Deve ser um de nossos Aurão Gigante. Porque ele não usou nenhum até agora, né? Contra a gente. Os dois primeiros eram criaturas não muito típicas. Então, o último deve ser um dinossauro qualquer, né? O dinossauro de duas cabeças dele, sei lá. Mas é isso. Obrigado a todos pela companhia aqui. No Nubia Experimenta Extra de PokéDuel. Aqui, porque eu queria ver muito com vocês. Programação normal deve voltar segunda-feira. Mas está aí. A gente pode talvez trazer uma série dela no futuro. Uma série à noite. Esporádica. Vamos ver o que a gente faz aí. Com esse jogo. Talvez depois... Não sei. Será que vale a pena uma série, né? Porque ainda assim é só o FireRed com criaturas de Yu-Gi-Oh! Deixe a sua opinião aí nos comentários. Mas por hoje é só. Um abraço a todos. Obrigado pela companhia. E fui! E aí E aí Obrigado.